Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 161 da prova rosa do Enem 2018. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí na sua casa. Juntos conseguiremos essa vaga. Simbora, sem mais delongas, vamos à solução dessa questão. Tá aí, pessoal. Vamos lá. O salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza seis saltos. Até aí, nada demais. A nota em cada salto é calculada. Opa! Essa informação é importante. Por quê? Ele vai conversar, né? A questão está conversando com a gente. Ele vai dar como a gente calcula qual é a formulazinha que a gente tem que criar, em outras palavras, pra calcular a nota. Então, vamos lá. Já vou marcar aqui. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes multiplicada pela nota de partida. O grau de dificuldade de cada salto. Então, está aqui. A nota, olha a formulazinha que a questão está dando pra gente. É calculada pela soma das notas dos juízes multiplicada pela nota de cada partida. Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das seis notas recebidas. O atleta 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos três primeiros lugares até aquele momento. Então, está aqui. Primeiro lugar, segundo, terceiro e, nesse caso, ele está em sexto. Ele precisa decidir com o seu treinador qual salto deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no quadro 2. Então, está aqui. A nota de partida, a estimativa das somas das notas dos juízes e a probabilidade de obter a nota. Aí embaixo, pra gente finalizar, o atleta optará pelo salto, isso é importantíssimo, já entramos no comando. Aqui a gente já está no comando da questão. É a parte mais importante, é sempre no finalzinho. O atleta optará pelo salto com maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que lhe permita alcançar o quê? O primeiro lugar. Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é do tipo D. Vamos lá, pessoal. Sem ficar trocando muita ideia com a questão. Qual é a jogada? O cara tem que ficar em primeiro lugar. Então, a nota mínima que ele deve atingir é 829. Então, ele está com quanto? 687,5. Então, eu vou fazer essa subtração pra ver quanto falta, no mínimo, pra ele atingir, pra ele chegar ao primeiro lugar. Esse é o primeiro passo. Achando esse valor, eu vou fazer os cálculos aqui por tipo de salto, pra ver aquele que é suficiente pra ele chegar a essa pontuação. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar a tela branca, mas antes disso eu vou colocar aqui as informações mais importantes. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Ah, Marcão, é muito texto no Enem. Cara, engole o choro e se embora. Com certeza você já deu o teu print na tela aí, né? E olhou aí as informações mais importantes. Então, o primeiro passo é achar quanto falta pro atleta 10 chegar a essa pontuação. Qual é o cálculo que a gente vai fazer? Ou seja, já vou deixar anotado aqui. 829 menos 687,5. Esse é o primeiro cálculo que a gente tem que fazer. Já vou deixar sinalizado aqui. Depois, qual é o próximo passo? É fazer os cálculos. Como é que a gente obtém essa nota? Ele deixa bem claro aqui. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes, que são esses valores aqui, multiplicada pela nota de partida. Então, o salto T1, eu vou pegar 2,2 e vou multiplicar por quanto? Por 57. Salto T2, 2,4 vezes 58. Então, eu já vou deixar aqui bonitinho pra gente já estar ligado no que vai acontecer. Então, vamos lá. T1. Quem é o T1? É 2,2 vezes 57. Salto T2. Aí eu vou olhar lá na tabela. 2,4 vezes 58. Engole o choro e se embora. Olha a malcriação. Matemática básica. Tem que saber fazer a continha. Não vale usar calculador, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. 2,6 vezes 55. T4. T4. 2,8. Vezes 50. E T5. Seria 3. Vezes 53. Beleza? Só vou dar uma conferida. 2,2 vezes 57. 2,4 vezes 58. 55. 2,8 vezes 50. E 3 vezes 53. Agora sim. Chamei a tela branca. Aí, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho que saber, né? Relembrando aí a questão. Eu tenho que saber quanto falta pra ele chegar ao primeiro lugar. Que é essa continha aqui, ó. É essa diferença. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Já vou fazer essa continha. 829. Menos 687,5. Vírgula embaixo de vírgula. E mete branca, né? Vamos lá. Não dá, pede emprestado. Pluft. Vai dar 10. 10 menos 5, 5. Aqui ficou 8. 8 menos 7, 1. Aqui, ó. Pedi emprestado. Ficou 12. 12 menos 8, 4. E 7 menos 6, 1. Então, vai dar 141,5. Então, a pontuação dele, nesses saltos, pra ser suficiente, pra ele chegar ao primeiro lugar, tem que ser um valor maior ou igual, vou até colocar aqui em cima, maior ou igual a 141,5. Ele só vai conseguir chegar, né, em primeiro lugar, né, se a pontuação no salto for maior ou igual a 141,5. Tranquilidade? Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer os cálculoszinhos ali, sem nervosismo. Vamos lá. T1. Vou colocar aqui, T1. Quem seria o salto T1? Seria 2,2 vezes 57. Malandramente, eu vou pensar no 22. Né? Eu tiro a vírgula e depois eu reponho. Né? Então, ali, vai ficar 22 vezes, vou pensar nisso, 22 vezes 57. Aí, eu vou no quebra-quebra. Como 5 é um cálculo agradável, qualquer coisa que você multiplique, qualquer coisa que você multiplique por 5, se torna um cálculo agradável, então, eu vou quebrar o 57. Quem é o 57? É 50 mais 7. Aí, você vai fazendo aqui a continha. Vamos lá. 50 vezes 22. Ó, esquece o zero. 5 vezes 2 vai dar 10. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Daria 110. Acrescentando 0, 1.100. 7 vezes 22. 7 vezes 2, 14. Vão 1. 7 vezes 2, 14. Com 1, 15. Vai dar 1, 5, 4. 4, 5, 2, 1. Daria 1. 1.254. Aí, você já vai abrir o berreiro aí. Marcão, não é 22. É 2,2. Beleza. Ciente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repor, né? Vou voltar uma casa. Então, o resultado dele foi 125,4. Esse resultado é suficiente para ele chegar em primeiro lugar? Não. Por quê? A pontuação tem que ser maior ou igual a 1, 4, 1, 5. Então, esse cara aqui já está fora. Já vou colocar o não. Porque não é suficiente. Beleza? Vamos lá. Pô, Marcão, estou gostando. Pô, maravilha. Vamos lá. Continuando aqui a continha. 2,4 vezes 58. Vai dando o print e vai anotando porque depois eu vou apagar tudo, hein? Vamos lá. Próxima continha. Vai ficar aqui 22. Vai ficar 24. Perdão. Vezes 58. 24. Vezes 58. Aí, eu vou quebrar aqui. Quem é o 58? É 50 mais 8. Não pode usar a calculadora na prova. Engole o choro e se embora. Aí, vamos lá. 24 vezes 5. 5 vezes 4. Vai dar 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 120. Acrescentei um zerinho. 1.200. Estou bem à vontade nessa continha. Agora, 8 vezes 24. 8 vezes 4, 32. Vão 3. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. 3, 9. 2 mais 1, 3. 1. Vai dar 139. Perdão. Tá? 8 vezes 4, 32. Eu falei certo e coloquei errado ali. Tá? 8 vezes 4, 32. Vão 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. Olha o inimigo agindo aí na nossa prova. Tá amarrado. Né? Olha o vídeo sempre até o final, pessoal. Tá? Pra você rever aí que às vezes a gente comete um pequeno equívoco aqui, mas a vida segue. Então, 0 mais 2 vai dar 2, vai dar 9, 3, 1. Vai dar 1.392. Tá certinho. Só que aqui não é 24. Aqui é 2,4. Então, Marcão, tem que voltar a uma casa. Exatamente. Aí, vamos lá. Já responde aí na sua casa. Respira fundo e já responde. Essa pontuação é suficiente pra ele chegar ao primeiro lugar? Não. Então, já vou colocar aqui que essa pontuação também não é suficiente. Simbora, engole o choro e continua com os cálculos. Né? Não tem essa. O próximo cálculo vai ser 2,6 vezes 55. Que seria o 26. É isso? Quem é o 55? É 50 mais 5. Pô, aí ficou perfeito. Maravilha. Sensacional, ó. Vou dar até um beijinho aqui porque ficou suave. Por quê? Olha que bacana. 5 vezes 26. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. 1.300. Aqui vai dar 130. Não é isso? Vai dar 130. Aí vai ficar 0, 3, 4, 1. Vai dar 1.430. Vai dar 1.430. Voltando uma casa, 143. É suficiente? Sim. Entendeu a jogada? Por que o 143 é suficiente? Porque ele é maior ou igual a 141,5. Para ser suficiente, para ele chegar em primeiro lugar, essa pontuação do salto tem que ser maior ou igual a 141,5. Agora, eu vou apagar isso aqui. E vou continuar o meu cálculo. Porque o mundo é feio. Lágrimas rolam direto na prova do Enem. Porque o cara não gosta de fazer a conta. Eu estou tranquilão aqui. Né? Estou tranquilão. Vamos lá. T4. Deixa eu colocar aqui. T4. Chegar agora para cá. 2,8 vezes 50. Aqui já é mais fácil. Tá? A vírgula e o zero, eles se odeiam. Então, sempre que tiver um zero na parada, um zero, um zero, perdão, um zero, come uma casa. Então, 2,8 vezes 50 é como se fosse 28 vezes 5. Aí a conta fica bem mais fácil. 28 vezes 5. Mete bronca aqui. 5 vezes 8, 40. 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Vai dar 140. Essa pontuação, ela serve? Não. Porque ela é menor. Então, ela não serve. Ela não é suficiente. E a T5? 53. Vezes 3. Olha lá. 3 vezes 3. 9. 3 vezes 5. 15. Vai dar 159. Essa pontuação é suficiente? Sim. Essa pontuação, ela é suficiente. Então, pessoal, tem duas situações que a gente vai ter que analisar. Porque o salto 3 e o salto 5, ó. O 3 e o 5, eles foram suficientes. Agora, para desempatar isso daí, eu tenho que olhar a probabilidade. Tá? Porque ele deixou bem claro. Voltando lá na questão. Então, o atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de se obter a nota estimada. Então, como a gente viu, o 3 e o 5, né? A pontuação do salto, elas foram suficientes. Mas, eu tenho que fazer a opção por uma delas. O que vai desempatar, na verdade? É a probabilidade. O 3, 91.88. E o 5, 87.34. Qual deles tem maior chance de acontecer? O 3. Então, pessoal, o nosso gabarito é a letra C. De certo. E é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui a questão 161 do Enem. Fui passo a passo. Espero ter ajudado. E vamos quebrar aí todas as questões de 2018. Vai acompanhando aí, que com certeza, uma questão, ela tem, né? Uma é mais fácil, a outra é mais difícil. Mas, estamos quebrando a provinha do Enem, na íntegra, pra você. Só não quebramos a prova toda, pra não ficar um vídeo muito grande. Então, a gente fragmentou a prova. A gente foi quebrando de questão em questão. Beleza? Fique ligado aí. E vai acompanhando, que daqui a pouco vai chegar mais uma questão aí pra vocês. Beleza, pessoal. Um forte abraço. Valeu. Um forte abraço. Um forte abraço.